O Episódio Final de Panic Porcupy Yeah, essas duas fases e esse chefe pode ser algo que vá ser rápido, pode ser algo que seja devagar Eu não sei, mas o que eu sei é que vocês podem estar percebendo que está um pouco diferente aqui a minha voz E no último vídeo de Zelda também esteve E o motivo é que eu gastei algumas horas mexendo em configurações de som, porque é claro Enfim, yeah, vamos ver o que raios a gente veio fazer aqui Isso parece, isso aqui é uma tremenda fase de Sonic Spinball Só dizendo, porque... Eu já estou absolutamente adorando o level design aqui Mas eu gastei algumas horas vendo tutoriais, etc Para aumentar a qualidade Ok Eu não tenho mais certeza de como fazer isso aqui correto Oh, eu sei, isso aqui é meio detestável Yeah, definitivamente Ok, isso aqui vai ser simplesmente lead com esteiras à fase, não é? Essa vai ser a gimmick principal E é isso Porque realmente parece E tipo, ok, eu tenho que simplesmente modular mais a minha velocidade ali Isto é importante Bom A tentativa foi nobre Mas, meu, para falar a verdade, eu estava fazendo isso aqui bem melhor antes E agora... Eu estou, de repente, fazendo isso aqui super pior Por que isto é algo que está acontecendo? Eu não sei Mas tudo bem Ei, maravilha Agora eu só preciso repetir isso na direção oposta Ok, tem quatro pássaros no total Então, isso é algo bem legal aqui Ok, salte, cambalhota Ok Isso aqui é bem mais fácil do que pode parecer a princípio Vamos para... Ok, para falar a verdade, eu estava pensando em... Pô, é fácil você se atrapalhar ali Yeah, eu acho que eu não precisava ter pegado aqueles ovos particularmente agora Mas, ah, isso é legal Aquilo ali que acabou de acontecer foi realmente legal E a minha voz Ela está com frequência indo para o vermelho Oh Está com frequência indo para o vermelho, mas não está clipando Tipo, basicamente, isso foi causado pelo meu último... Eu estou tão triste Um motivo de eu ter alterado as configurações de voz aqui Foi causado pelo último vídeo de Penny Porcupine Simplesmente pelo fato De, tipo, eu ter falado alto demais Socorro, eu estou preso Ah, não imaginei que teria armadilhas de molas aqui Mas, é, eu acho que isso aqui é a primeira armadilha de molas que a gente encontra nesse jogo Que é bem incrível Ah, yeah Estourou os chímpanos da... De quem está assistindo Não é exatamente algo legal de se fazer Nem os meus próprios quando eu estou editando Então, yeah Tipo, como vocês podem já ter se lembrado já Por que eu estou fazendo isso? Eu estou simplesmente confiando completamente Ali naqueles uevitos Como eles indicassem lugar de segurança Mas não, eles não indicam segurança Eles indicam Que você deve coletar eles Aí depois segurar para a direita É isso que você deve fazer Não, simplesmente segurar para a esquerda naquele tempo inteiro Estava funcionando Até um certo ponto Mas parece que parou de funcionar Ok Você tem que fazer Um quebra-cabeça Com os dedos bem mais complexos Aqui Saltar cedo demais Não é algo Que funciona Ok? Pega velocidade Tipo, eu tenho que continuar Segurando para a esquerda Enquanto O pênis está aqui Mas Ele acelera Rápido Bem rápido Ok, quer saber? Eu acho que isso aqui é o ideal Espera chegar aqui Então Yeah, segura a mesma direção Então você sobrevive Ok De boa, de boa, de boa Eu sei o que fazer Agora Não significa que eu vou ser capaz de fazer isso aqui Consistentemente Mas Tudo bem Eu não necessariamente preciso A propósito Eu estava completamente correto Sobre As fases seguintes Serem algo que exigiria Muito esforço Qual é? Eu preciso coletar esse outro Yes! Foi vindo Coletado E agora o que? Coletar pássaro Depois Retornar Big Salto Ok Ok, estamos vivos Eu acho que eu estou coletando pássaros rápido demais O que Não É algo Bom Estou tão triste Com o que aconteceu ali Estou tão triste Que eu não sei o que fazer sobre aquilo Tipo, no instante que eu vi Eu sei Eu sei exatamente o que eu deveria ter feito sobre aquilo Eu deveria ter ficado rolando Ali ainda Isso seria mais do que suficiente Ali Naquela vara Rotatória Ok Vai estar como nessa hora Yeah Incrível Continuo sem Ser perfeitamente consistente Mas Está indo Aos poucos Está indo Ok Tipo Se você perde a oportunidade Volte Isso é algo que o jogo ensinou aqui Bem claramente para a gente Então É algo que eu devo Fazer melhor aqui De novo Novamente Último Ruivito É É o último Uau Não me diga Eu acho que isso foi um erro Eu acho que isso foi um erro Ter ido para Oh O que que é isso Eu não sei se eu estou gostando do que eu estou vendo aqui Ah Yeah Vamos coletar você e Oh Eu posso ir para baixo aqui Mas acho que isso seria um erro Será que isso seria um erro Ok Posso simplesmente Fazer Isso aqui À vontade Então estamos em segurança Ok Maravilha Agora Este lugar Ok Simplesmente Oh Isso foi Um Eu indo na direção errada Não é Oh yeah Pode apostar nisso Que você vai ganhar Ok Ok Felizmente Isso é um negócio fácil de se retornar Quer saber? Isso aqui é de boa Não tendo os Ruivitos Ahn Na equação aqui Vai facilitar tudo Tipo Designers desse jogo São inteligentes São inteligentes Que souberam É só questão De eu ter Adequada Perícia Aqui Ok Beleza Agora a gente salta aqui E salta aqui E salta aqui Tem um monte de ovos aqui E eu só preciso coletar Aquele Ult Eu só tenho que lidar com o timing Ou lugar correto Ok Uh Isto É o que eu chamo De Um Sucesso Ok Bem mais fácil do que a última fase Mas tipo Demorou simplesmente Tempo pra compreender Realmente isso Quill or be quilled Incrível O nome Ah A propósito Ahn Eu tenho que verificar se tipo Tem muitos sons De Isso Foi um erro Tem Uou Não Não foi Tem 30 pássaros no total Uou Ok O que que o jogo quer que eu faça aqui O que que o jogo quer que eu faça aqui Salte Em Velocidade máxima Segurando pra direita Ok Eu acho que o jogo quer que eu role Ahn Yeah Eu acho que o jogo quer que eu role Se eu segurar pra direita Isso faz eu rolar automaticamente Ok Se eu segurar pra direita Eu desacelero Então Então Não significa que eu posso Desacelerar de uma maneira Uau Isso é Bem difícil de se executar E eu acho que eu vou ter que executar isso de uma maneira equivalente mais tarde Ok Ok Incrível Exceto que era pra eu ter mantido velocidade Então Yeah Não Tenho que manter a velocidade Ping Ping Bong Yeah Momento incrível Acondicionado Eu Quero saber Se dá pra escutar Acondicionado Era Era isso O que eu queria dizer Porque devido Peraí Pra falar a verdade Se eu me calar por um instante Ahn Completamente Perfeitamente Cancelado Por RTX Noise O que eu não tenho a menor ideia Se isso é bom Ou ruim Pra ser perfeitamente honesto Dá a impressão minha Tá tendo algumas Quedas de taxa de quadro Eu acho que a impressão Tipo Esse parece o tipo de jogo Que Tipo Com Oh meu Deus Segmentos mais complexos De fase Isto Acabaria tendo Problemas Sério Problemas Com a CPU Simplesmente Por mérito De Tipo Os mesmos problemas Que aconteceriam com Terraria É basicamente Isso que eu quero dizer Eu tô tão triste Porque tipo Como vocês podem saber Quando Terraria Fica um pouquinho Absurdo Ahn Ou Aquilo Não é sólido O que eu tava pensando Boa pergunta Ahn Terraria tem Problemas Às vezes Em processadores Mais fracos O que Eu acho que Deve ser Algo que Todo mundo Que tenta Sei lá Jogar Terraria No laptop Ou coisa parecida Sei Ou Pra falar a verdade Eu estou Extremamente curioso Sobre O quão bem Terraria Roda Em Aplicativos Aplicativos Que Em Coisas Que Utilizam Processadores ARM Que Tipo No geral Processadores ARM São bem Menos potentes Mas Talvez A otimização Seja melhor De alguma maneira Eu tô curioso Agora Tipo Algum ser humano Que jogue Terraria No celular Me diga Como Roda Porque eu estou Cheio de curiosidade Sobre isso Mas Ok Ok Eu pensei Que a quantidade De ovos Aqui seria Uau Isso foi um momento Isso foi um Momento Dois A vingança Momentosa De todas as maneiras Que eu poderia ter Fracassado ali Aquilo Foi a mais Hilária Que eu poderia ter Pensado Tipo Eu senti Eu senti Cada Instante Do Panic Perdendo Sua velocidade Ali Simplesmente Seus olhos Que ficam Em direções Diferentes Constantemente Ali Contemplando O que estava Prestes a acontecer Com ele Mais uma vez E ainda Assim Meu Isso aqui é Meio Irritante De se subir Em certas Ocasiões Ah Qual é Tipo Qual é Isso aqui Não é E eu poderia Simplesmente Pegar os três De uma vez Mas Será que eu Deveria A resposta É não Porque isso Só ia fazer Eu morrer Com mais sequência Ah Isso aqui Foi uma vergonha Como Eu Sobrevivi Eu Não Não sei Tão Tenso Ok Isso Provavelmente Vai servir Como Algum Tipo De Loop Ok O que Acontece Se eu Simplesmente Deixar A rampa Me levar Rampa Leva Eu Ok Ótimo Incrível Abs Não Eu Estava Rolando Demais Para Conseguir Fazer Qualquer Coisa O Pânico Absoluto Na minha Voz Deixou Aquilo Bem Claro Talmente Jogo Que Faz Você Se Sentir Como Personagem Isso Foi Incrível Ok Se eu Ficar Calado Enquanto Eu Tento Fazer Isso Aqui Rapidamente Parece Que Dá Certo Então De Boa Isso Aqui É Mais Difícil Do Que Parece Isso Me Entristece Grandemente Quando Eu Facasso Aquilo Foi Um Movimento Contínuo E Estou Surpreso Que Eu Consegui Tal Coisa Tipo Lá Somente Eu Acho Que Aquilo Parece Algo Difícil De Se Fazer Que O Jogo Exigiria Em Algum Momento Agora Eu Me Pergunto Tipo Se Um Teórico Panic Porcupine 2 Como 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 Seria Tipo Eu Acho Que Um Panic Poc 2 Absolutamente Acabaria Chegando Em Território De Super Meat Boy Em Dificuldade Porque Todo Mundo Sabe Que Sequências Sempre São Mais Difíceis A Não Ser Que Elas Sejam Devil May Cry 2 Nesse Caso Não Eu Tenho Que Voltar Devil May Cry 2 Ok Aqui Eu Poderia Simplesmente Se Deixe Rolar Simplesmente Se Deixe Rolar Fique Em Paz Ok Faltam 8 Coivitos O Que É Isso Ok Primeira Coisa A Se Fazer Aqui Nessa Fase Isso Ok Eu Acho Que Eu Acho Que Eu Vou Simplesmente Rolar Meu Sacanagem Eu Colocar Você Pode Fazer Em Qualquer Ordem Rolar Não Ajudou O Que Eu Tenho Que Fazer Evidentemente Eu Tenho Que Fazer Algo Mas Eu Não Tenho Uma Noção Real Tipo Dá Não Não é Verdade Não Dá De modo Algum Ok E Isso É Tão Esquisito De Se Executar Cadê Os Oito Ovos Restantes Era Para Eu Ter Coletado Aqueles Oito Ovos Restantes Então Por 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 Não Os Coletei Simplesmente Eu Não Os Vi Por Por Que Eu Rolei Por Que Eu Rolei Por Que Eu Pensei Que Rolar Ali Seria Algo Produtivo Não Sei Mas E é Ficaram Faltando Ovos Ah E eu Acho Que Eu Tipo Já Observei Tudo Adequadamente Então Ok Tudo Tudo Bem Eu Sei Como Individualmente Resolver Todos Os Elementos Dessa Fase Menos Os Ovos Restantes Isso Vai Ser Um Grande Desafio Aqui Espera Um Estante Oh Eu Vocês Perceberam Se Você Perceber Você Vai Cagar Tijolos Eu Acho Não Ok Eu Não Percebi Trouxa Sou Eu Nesta Equação Peraí Foi Isso Aqui Esse Foi Oh Meu Deus Vocês Iram Oh Sei O que o Jogo Quer De mim Isso Não Me Deixa Fe Oh Peraí Oh 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 Eu Sei O que Fazer Agora Ok Brilhante Absolutamente Tive A oportunidade De fazer Isso Aqui De Boa Ok Começando Aqui Isso Vai Me Dar Isso Não Vai Me Dar Autora Suficiente Intrigante Ok Isso Ah É o suficiente Para me lançar Então na verdade Eu tenho que tipo Me lançar Assim Aí depois E pra cá Não Autossuficiente Novamente Qual é Ah Parece que tipo Eu vou devagar demais Se eu fizer isso Ou não Ou não Se a gente tinha influenciado A minha velocidade De uma maneira Esquisita Ali E lá vou eu Sério Eu estou Entristecido Eu estou Entristecido Com aquilo De todas as coisas Que poderiam ter me Acontecido Aquilo Foi o que aconteceu Ok Vou atacar Nessa hora Ótimo Ótimo Fantástico Ah Essa aqui é meio que um Quebra-cabeça sacana Agora que eu estou pensando Ok Eu sei qual é O último lugar Que eu deveria seguir Será que eu sei qual é o último lugar Que eu deveria seguir Tipo Saber qual é o último lugar Esquece de jogar o videogame Esquece como jogar o videogame É assim Que você vence na sua vida É É Identificar O último lugar Que você deve seguir Nesse Labirinto Inteiro É uma parte importante Porque Tipo Eu acho que Do jeito que as coisas Estavam Incrível Do jeito Que as coisas Estavam Da última vez Que eu fiz Essa fase Quase cheguei no fim Eu Deixei O lugar errado Por último Ok Vamos nos concentrar Só aperta o botão de pulo Só aperta o botão de pulo É só isso que você tem que fazer É só apertar o botão de pulo Mas só porque você só tem que apertar o botão de pulo Não significa Que Tudo vai estar certo Porque eu não apertei o botão de pulo No momento correto Isso Me entristece grandemente Isso aqui não é uma fase difícil Isso aqui Fácil Eu deveria dizer Isto É uma digna fase De ser Uma última fase Aqui Se bem que honestamente Não estou sentindo Tanto O pânico Assim Nessa fase Eu acredito que Super Meat Boy No caso Induz muito mais pânico Do que Na sua última fase Do que Isso aqui Porque aqui Não tem Realmente muita Pressão Aquilo foi pressão Não tem tanta pressão Como As últimas Zonas de Meat Boy Aquilo nem é difícil Tipo Isso aqui Também Não é difícil Ok E agora A gente simplesmente Deixa o jogo Nos levar E isto É Um sucesso Só temos Um chefe Para derrotar Ok Hora do pânico Com 33 ovos Aqui Se você está lendo Tudo isso Você já está lendo Ok Ah Yeah Definitivamente Inspirado Em O Na última fase De Super Meat Boy Isso aqui É bem transparente Ah Se você Peraí Ahm Como Eu Cole Isso aqui É Extremamente Estressante Ok É isso Que você Tinha que fazer Ali Compreendo Completamente Hora do pânico O nome Do chefe Não mentiu De maneira Uh Ah Ok O que Funcionou O que Eu não sei Ou não Por que isso Completamente Eu estava Despreparado Ali Tudo bem São 33 ovos No total Espero que Nunca aconteça Ok Eu acho que eu Deveria ter Te atingido Aqui já Ou não Aparentemente Yeah Isso 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 é o que Deve demorar Uns 20 minutos Só pela Natureza Da fase Ou Vocês Viram O que Aconteceu Ali Porque Eu Vi Eu Vi E aconteceu Algo Realmente Intrigante Ele desacelerou Quando eu Estava perto Dele Ah Ah Aham Bela Técnica Videogame Ok Aquilo Que acabou De acontecer Foi meio Que incrível Ok São 11 Ah E agora Por que Ok Salte aqui Para ganhar Velocidade Para frente Naturalmente Tipo Você tem Você tem Que usar As rampas Olha Para isso Olha só Para esse Chefe Que utiliza As mecânicas De Sonic De uma maneira Inteligente E eu Estou Morto Yeah Pegar Aquele Ruevito Específico É um Problema Poderia Ter sido Melhor Poderia Ter sido Pior Mas No fim Das contas Foi Aceitável Ok Incrível Atingir Os ovos Ali Eu acho Que é uma Ferramenta Para te ajudar Não imaginava Que aquilo Aconteceria A propósito Eu acho Que isso É óbvio Para todos Ótimo Chefe Ótimo Chefe Falando Isso Ok Agora E a gente Segue em frente Perfeito Não poderia Ter acontecido Melhor Do que Aconteceu Ali Eu estou Na zona O meu cérebro Está Se expandindo Ele Meu cérebro Encolheu Meu cérebro Encolheu A sua Expansão Encolheu Igual Um balão Quando Ele perde Seu ar E elasticidade Ah Eu preciso Me coçar Eu me cocei Oh Vocês percebam Que o jogo Dá uma Pequena pausa Quando Uma pequena pausa Quando você Volta Despausa A pausa Causa Uma pausa E é Isso É um detalhe Legal Eu estou triste Que isso aconteceu Mas tudo bem Tudo bem Eu só espero Que eventualmente Isso tenha Um lugar Onde No Infinito Aconteça Estilo Sonic Adventure 2 Porque assim Eu posso simplesmente Me preocupar Em libertar Os pássaros E libertando Os pássaros Eu Eu já Não Já vai ser Depois de Ter que se preocupar Meu Aquilo foi Vagamente Jar Jar Binks Estando bravo Se bem Para falar a verdade A gente Ouviu Em qualquer momento De Guerra nas Estrelas O Jar Jar Bravo Agora eu não tenho certeza Tipo Eu acho que no máximo Ele ficou Tipo Vagamente Irritado Mas Tipo Nunca Bravo Ok Alguém Na Wiki Wikipedia Provavelmente Sabe Exatamente O que Ok Coisas novas Coisas novas Faltam Treze Ovos No total O que é isso Eu não sei Mas Ok Jogtar Realmente Por que Por que isso Todas as coisas Que eu poderia Ter encontrado Aqui Isso É a pior De todas Bom Ruim Ou sério Ok Tudo bem Como eu consegui Meu Se eu tentasse Passar ali No centro De tudo Daquela maneira Eu não Teria Conseguido Por que eu decidi Que isso era Uma boa ideia Por que Por que Que eu decidi Que aquilo Seria uma boa ideia Eu não sei Mas Definitivamente Foi o que eu senti Aqui Pimba Terceiro Pimba Terceiro Pimba Ok Eu Sei lá Sinto que Tipo Eu vou Não Adquirir Ia Ovos Oh meu Deus Vocês viram Aquilo Por que Eu não tinha Visto até agora Prova Provavelmente Alguns De vocês Repararam Por que Assistindo Vocês estão Focando em Coisas diferentes Etc Etc Atenção Humana Funciona Dessas maneiras Mas Yeah Intrigante E agora Eu sou Preocupado Em tipo Isso ter Acontecido Em outras Ocasiões Ok Três pancadas Vai por Debaixo Vai por cima Saltão Máximo Tipo Fazer um saltão Máximo É o que você Deve fazer E agora Aqui você Desce E vai Ok Isso é Uma maneira Nova De fracassar Ali Com certeza Mas a gente Vai Pimba E agora Eu tô Consistentemente Causando Três pancadas Aqui na situação Isso é Perfeito Ok Saltão Máximo Ótimo Se liga Se liga No Perfeito Ritmo Que ocorre Aqui Isso Foi tão Desconfortável Vocês Não têm Ideia Talvez tenham Simplesmente Pelo som Da minha voz Mas Ok Eu quase Fiz tudo Super errado Ali Ok Falto Cinco Na verdade Ali Ali Você Tem Que Desacelerar Ali Você Tem Que Desacelerar Isso É Algo Bem Claro Ok Aprendendo Aos Poucos Não Tem Final Naquela Frase Bom Não Significa Que Você Vai Ser Bem Sucedido Isso Não Foi A Minha Melhor Tentativa Mas Sei lá Eu Não Sei Se Eu Preciso Ser Ultra Perfeito Aqui No Início Ou Não Ok Você Não Tem Que Saltar No Último Lento Possivelmente Imaginável A propósito Por que Eu Continuo Cometendo Aquele Mesmo Erro Eu Não Sei Ok Aqui Você Eu Tô Indo Rápido Demais Ah Isso É o Maior Sucesso Que Eu Tive Até Então O que Vai Acontecer Agora Eu Não Me Lembro Tem Mais Cinco Ovos E Eu Estava Meio Isso Isso Vai Acontecer Agora E O Jogo Permite Que Eu Sobrevive Como Ah Ah Não Não O Fazer Aqui Eu Não Sei O Fazer Aqui Santo Deus É Isso Que Você Tem Que Fazer Ali Pânico 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 Isto É O Fim Isto É O Fim Isto É O Fim E Eu Preciso Faltam Três Ovos E Tipo Eu Estou Com Medo Estar Com Medo É Algo Que Realmente Atrapalha Você Aqui Ok Especialmente Quando O jogo Coloca Absoluta Mó Cê Tá Brincando Comigo O que Que É Aquilo Ok Atingir A maior Quantidade De Vezes Possível Cedo Mesmo Que Você Tenha Que Se Arriscar Mais Do Que De Costume Para Fazer Isso Porque Eu Não Não Quão Longo Isso Aqui É No Total Mas Eu Sei Que De S De Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. momento algum a chegar naquele perigo mas ou o Ok o que é isso o ok faltam pássaros mas onde acho que eu já esclarei basicamente a fase inteira então onde estão os pássaros pássaros os pássaros que eu deixei de lado eu não tenho ideia só que a gente ia realmente lugar somente para teste cadê os pássaros Cadê os pássaros pode ser que tenha sei lá algum tanto que eu acabei ignorando completamente mas eu acho que eu basicamente não sei e ali em cima parece ter um loop mas eu acho que eu já passei por ali correto ou incorreto eu não sei agora eu vou eu vou voltar explorar esse canto da fase e ela já coletei tudo que era para ter coletado ali eu já coletei tudo que era para ter sido coletado aqui então o que então o que o qual tem um pássaro é fácil de você completamente ignorar ok e agora tem um último ainda em algum lugar tipo basicamente você tem que pensar qual foi a coisa coisa que eu não fiz até agora e a partir daí encontrar um segmento ignorado e eu acho que eu já fiz basicamente tudo então definitivamente um e aí e cadê 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 o último ah meu deus eu acho que é por aqui isso me preocupa extremamente porque eu não tô vendo uma maneira de eu e eu não coletar tudo aqui de novo isso aqui é longo demais para isso simplesmente por causa de um pulinho tudo se desfez ali num lugar que provavelmente só existe mais para teste do que qualquer outra coisa tipo ok eu preciso testar isso aqui é a fase de teste então raios eu vou testar provavelmente vou terminar isso aqui em off yeah o que é que o jogo quer que eu faça afinal e eu não tenho a menor ideia tipo conseguir velocidade suficiente para passar por ali não parece algo possível nessa equação e eu não tô vendo nada ali seria legal poder e eu não vou poder scrollar a tela de alguma maneira mas tipo isso aqui simplesmente não está estruturado de maneira suficiente para isso ser possível então eu 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 não sei eu definitivamente não sei acho que eu vou ver no YouTube o que acontece quando você consegue 100% provavelmente nada eu 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 Obrigado.